É fogo de morro acima Amor quando é proibido É bonito, mas gostoso Coração perde o juízo Esquece que é perigoso Paixão vira tempestade Desejo vira enchente Represa de amor no peito Se estourar machuca a gente É fogo de morro acima É água de morro abaixo Mais cedo ou mais tarde Ela vem para os meus braços É água de morro abaixo É fogo de morro acima Mas se o tempo que passar Onde eu ganho essa menina A razão pede cautela Coração pede coragem E fala mal de quem ama Vive dizendo bobagem No campo do sentimento Não existe absurdo A razão não sabe nada O coração sabe de tudo É fogo de morro acima É água de morro abaixo Mais cedo ou mais tarde Ela vem para os meus braços É água de morro abaixo É fogo de morro acima Mas se o tempo que passar Onde eu ganho essa menina A razão pede cautela O coração pede coragem O coração pede coragem E fala mal de quem ama Vive dizendo bobagem No campo do sentimento Não existe absurdo A razão não sabe nada O coração sabe de tudo É fogo de morro acima É água de morro abaixo Mais cedo ou mais tarde Ela vem para os meus braços É água de morro abaixo É fogo de morro acima Passa o tempo que passar Onde eu ganho essa menina É fogo de morro acima É água de morro abaixo Mais cedo ou mais tarde Ela vem para os meus braços É água de morro abaixo É fogo de morro acima Passa o tempo que passar Onde eu ganho essa menina